Arte espírita para o público em geral, aberto para o público em geral. Ou seja, a gente poderia colocar o que aí? Arte, teatro, poesia, a música. Pode ser para quebrar uma barreira de um preconceito que às vezes a pessoa acaba consumindo ali. Tipo assim, às vezes a pessoa que iria para um teatro talvez não iria direto para uma casa espírita. E às vezes consome a peça de teatro, a música. Fala, pô, até que gostei. Eles ficam mais assim para aceitar um convite e depois ir para casa também? Com certeza, dá aquele estalo. Nós tivemos várias oportunidades, tivemos vários momentos em que a pessoa falava assim, tipo, uma peça que você mostrou lá, o desencarno, e como a pessoa foi socorrida depois e tal. Pessoas que tinham acabado de perder um ente querido. Terminou, foi lá conversar com a gente. Caramba, é assim, é assim que funciona. Será que a pessoa está lá, está bem? Que dia que vocês atendem lá? Pode bater um papo lá com você? Evidente que cria essa... E é tudo, é a poesia e tal. Você sabe, eu toda manhã, eu leio uma poesia. Por conta, eu já falei isso para você, por conta da pandemia, muita coisa ruim na internet. Eu resolvi gravar todo dia, gravar uma poesia. E coloco isso nos grupos de WhatsApp, que cresceram muitas pessoas. Hoje mesmo inclui uma pessoa que é da Igreja Católica, que um cunhado manda para ela, e fala, manda direto para ela, por favor, porque ele não quer ter o trabalho. Põe ela no grupo, né? Põe ela no grupo, manda a mensagem para ela e tal. Então tem evangélicos e tudo mais. Porque o que é bom, o que acrescenta, o que enobrece, o que eleva, não tem religião. Não tem religião. Eu falo toda a poesia. É de Maria Dolores, psicografia de Chico... Você falou em psicografia, você já disse que você é espírita, né? Psicografia de Chico... E a pessoa, será que ela se surpreende? E começa o vídeo, não sabe que é espírita, e gosta da mensagem e tal. Aí no final, fala que é psicografia... Vixe... Eu já falo no começo. Já falo no começo? Já falo no começo. Mas a pessoa escuta, porque... Traz cada mensagem, sabe? Aquelas mensagens... Que você... Não existe o sofrimento. É uma necessidade que você tem que passar por isso. É o burilamento. Então fala da natureza. Que a raiz está lá, mas ela que está fornecendo o alimento. Apesar de estar debaixo da terra. A pedra bruta. Né? Que ela tem que ser labitada. E é a gente assim. E às vezes a mensagem chega pra pessoa certa na hora certa. Exatamente. Quantas vezes acontece da pessoa... Ó, hoje foi pra mim. Eu dou risada, né? Porque não é pra mim, é pra todo mundo. É que aquele momento... Até pra você, eu acho que... Nossa! Que separa, deve ser... Porque é que nem a música, né? A música... Você é jovem, é casado, mas já passou por situações, né? Tipo, brigou com uma namorada, né? Desmanchou. Ah, e tem que por sertanejo. Né? Não, aí você põe uma música lá, né? Você fica naquela fossa. Ah, aquela música é pra mim. Você já escutou aquela música mil e quinhentas vezes? Nunca você se mancou. Não era porque não estava passando por aquilo. Não era um momento, não estava passando por aquilo. E de repente é assim mesmo. Com a música espírita, com a poesia, com o teatro. Né? Bate certo na hora certa. Então, como eu disse, a mulher vai, o marido não vai. Quando ele vai ver o que está acontecendo, o que a mulher está aprendendo ali? Porque num primeiro momento é assim, né? Vai, leva sua cama pro centro. Vai, não sei o que e tal. Aí quando ela começa a ver que só está fazendo o bem, não está fazendo o mal pra ninguém. Né? Que a pessoa está melhorando. Porque você muda. Acho que até mesmo a pessoa não iria pro centro. Mas um convite de ir pra um teatro lá... Vai. Vai, quantos e quantos. Ah, vou levar meu marido, vou levar meus filhos. Aí as pessoas ficam assim, caramba, olha que legal. Porque a mensagem é boa. E não importa se ela é espírita, se ela é católica. A mensagem é boa. E quando você fala de Jesus saindo do teu coração, não pode ser coisa ruim. Não tem como você errar. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Pra ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação. Recomeçar Podcast Espírita